Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Hoje a gente vai falar sobre o glúten. Aê! Tanto tempo uma galera já pedindo. Bom, primeiro falar sobre as graminhas, certo? As graminhas são aquelas coisas que por região geográfica só tem uma. Tipo, arroz na Ásia, aí trigo no Egito, milho nas Américas, etc e tal. Normalmente, uma mesma região naturalmente não tinha duas graminhas. Isso implicou, em um certo sentido, na dificuldade do nosso corpo metabolizar mais de uma graminha numa mesma refeição. As pessoas da América Central provavelmente vão metabolizar milho melhor do que os asiáticos. Os asiáticos provavelmente vão metabolizar melhor arroz do que os mediterrânicos. Os mediterrâneos provavelmente vão melhor metabolizar trigo do que... Entendeu qual é o princípio da coisa, né? Ah, no Brasil a gente tem uma influência europeia muito grande, o que faz com que a presença do trigo seja algo historicamente importante na alimentação brasileira também, junto do arroz, certo? A diferença do arroz e do trigo é que o trigo tem glúten e o arroz não tem glúten. Hoje em dia, assim como a lactose, o glúten virou um vilão dos nutricionistas, tá? Porque isso dá alergia, isso, aquilo aqui, não sei o que e tal. Na perspectiva do Ayurveda, o Dr. Ruguinho é bastante enfático nisso. Quando eu estou fazendo o curso com ele, sempre ele fala... Demonizaram o trigo hoje em dia, mas o trigo para o Ayurveda é um grande alimento, um alimento muito poderoso. O glúten é uma coisa difícil de ser digerido, certo? Todas as coisas que tem muito alimento de matéria, pretví, terra, são alimentos pesados. Então tem trigo, jaca, açaí, banana, carnes, lactose, laticínios, etc. Então todas essas coisas são coisas difíceis de serem digeridas e por conta disso tem uma propensão a virarem toxina, virarem ama, certo? Não é porque eles fazem mal, mas é porque eles... Essas alergias que as pessoas têm a glúten, etc. e tal, tem gente que é celíaca, mas no geral todas essas pessoas que se tornam intolerantes a glúten, intolerantes a lactose, não são alérgicas, são intolerantes, são pessoas que ficaram intoxicadas de trigo mal digerido ou qualquer coisa mal digerida durante muito tempo e isso acabou se tornando em uma reação histérica do nosso corpo. Chega aquilo, já tem um monte daquele lixo dentro, eu falo, não aguento mais você trazendo isso para dentro dessa casa, certo? Aquela mãe revoltada com figurinha do filho. Então a ideia é que, na perspectiva do Ayurveda, essas pessoas intolerantes a glúten, a lactose ou qualquer coisa nesse sentido, elas são pessoas com um acúmulo crônico de toxinas geradas pela digestão incompleta disso. Bom, então primeiras coisas em relação ao glúten. Aveia, trigo, essa galera aqui tem essas substâncias mais pesadas. Elas precisam ser bem preparadas, ou seja, precisam ter temperos que vão ajudar a gestão disso. Cominho, gengibre, semente de mostarda, semente de coentro, qualquer coisa nesse sentido. Pão pro Ayurveda, esse nosso pão que é mais com fermento, não é chapate, deveria sempre ser comido torrado, porque o fermento quando chega no nosso corpo vivo ainda, ele aumenta muito a geração de gases. Ele fermenta lá dentro, certo? Ele continua a atividade de fermentação dentro da gente. Então, pro Ayurveda, a gente deve ter uma alimentação prioritariamente de madura. Madura é traduzido como sabor doce, mas isso é uma, como eu gosto de dizer, uma péssima tradução. E ela significa capacidade da sustentação. De uma forma mais contemporânea, a gente chama isso de carboidratos. Certo? Então, 70% da nossa alimentação no Ayurveda deve envolver todo o conjunto imenso de açúcares que existe. Isso está incluído desde o açúcar mascavo, ao amido, ao polissacarídeo, à proteína. Em algum grau, tudo isso pro Ayurveda é capaz, as oleosidades, de gerar energia. Certo? As mais proteicas não sejam açúcares, elas também podem gerar essa função de gerar calor. E gerar a sustentação do nosso pulso fisiológico. Ok? Bom. Então, essa história de que você pode tirar trigo da alimentação, aí depois você tira isso porque ficou alérgico àquilo, tira isso porque ficou alérgico àquilo, depois de um tempo você soltar com o teu vato agravado. Porque você tirou todas as coisas pesadas, que eram difíceis de digerir, mas que você precisava delas para se manter. Então, pro Ayurveda a solução não é você tirar o trigo necessariamente. Algumas pessoas vão estar com um grau de intolerância tal que, transitoriamente, aquilo não pode estar de forma alguma na alimentação da pessoa. Mas, você tem que ir reinserindo aos poucos. Mas hoje não é a pauta tanto de como fazer com que as pessoas que são intolerantes possam voltar a comer lactose, glúten ou qualquer coisa assim, é falar sobre a importância do trigo barra glúten para o Ayurveda. Na nossa alimentação aqui, no Brasil, a galera que vai ter glúten prioritariamente é trigo e aveia, certo? Que são coisas excelentes para o pita. Então, a pessoa que tem um metabolismo mais forte, que tem muita fome, essas coisas assim, trigo integral e aveia são bênçãos na vida da pessoa, certo? Porque elas criam bastante tecido, desacidificam, esfriam, são características anti-pitas. Pessoas de constituição mais vata e caf, tem que tomar um certo cuidado com essas coisas que são muito pesadas. O que isso significa? O vata precisa comer com cominho, precisa comer com orégano, precisa comer com manjericão, precisa comer com cardamomo, precisa comer com canela, ou o que seja. Alguma coisa que vá ajudar a ter um foguinho estável no processo digestivo. Secreção de enzimas de uma maneira estável. O carfa precisa botar semente de mostarda, pimenta, gengibre, cominho, coisas mais picantes para queimar aquela matéria que para o carfa vai ficar muito úmida, certo? Então, para o ayurveda é assim, uma pessoa de constituição mais vata, quando for comer trigo, aveia e essas coisas, tem que comer em uma quantidade moderada para pequena, com uma quantidade boa de especiarias que sejam picantes, mas não sejam pimentas. Uma pessoa de constituição cafa, quando for comer esses carboidratos, deve comer a menor quantidade dos três tipos de perfis metabólicos, porque ele já gera tecido muito fácil, isso é muito gerador de tecido, e com muito picante pimenta, forte, agressivo. Os pitas devem comer uma quantidade maior de todos, mas devem sempre comer ainda com algum grau de cominho, algum grau de semente de coentro, um pouco ali de tomilho, alecrim, ou qualquer coisa assim, certo? Trigo, pro ayurveda e aveia nunca deveriam ser comidos via de regra, sem especiarias. Porque mesmo que uma pessoa que é mais pita, tem um processo de gestão muito forte, acaba depois aquilo tendo uma digestão incompleta, certo? Então, ter uma digestão completa das coisas que tem glúten é difícil, mas não é por conta disso que você tem que tirar isso da alimentação. Ter uma digestão completa dos laticínios, das coisas que tem lactose, é difícil, mas não é por conta disso que você tem que tirar isso da alimentação, ok? Então, como pro ayurveda, em torno de 50% a 70% da nossa alimentação tem que ser de madura, coisas que são geradoras de tecido e que vão servir pra gente queimar e gerar calor, se você tira muito essas coisas através das gramíneas, etc, e tal, você acaba comendo muitos tubérculos, muitas batatas. E pro ayurveda, você tem que comer uma quantidade, depende da pessoa, mas você tem que comer uma mistura entre carboidratos simples e carboidratos complexos. O carboidrato simples tem que vir primeiro, tem que ir no vídeo do lado da ordem da alimentação, ayurveda e tal, mas o ponto é, a gente tem que comer as coisas mais amidos, que tem um perfil de liberar açúcar no sangue mais rápido, e tem que comer coisas que vão liberar açúcar no sangue mais devagar. Então, se você come assim, a nossa cultura ocidental, pensa em termos de caloria, em um denominador final. Se você come 100 calorias de batata doce ou 100 de trigo, pra nossa cultura isso é mais ou menos igual. Mas pra ayurveda é completamente diferente, porque o impacto de cafa que vai ter no sistema do primeiro, se você comer só 100 calorias de batata doce é muito diferente de você comer 100 gramas de painço, 100 calorias de painço, que é uma coisa anti-cafa. Não quero entrar nesses detalhes mínimos de todas as diferenças entre carboidrato simples, carboidrato complexo, o que tem mais pretivio, o que tem mais jala, etc. Mas o ponto é, pro ayurveda, pessoas de constituição que tem um vata muito agitado, vatice, trigo é um grande amigo, porque ele aterra como nenhum outro aterra. O cereal que é mais, assim, raiz de todos, cereal quero dizer graminha, que é mais um efeito anti-vata, é o trigo. Mais um trigo fácil de ser digerido, ou seja, cozinhado com as especiarias, com uma maçala anti-vata, etc. Cominho pra caramba. Se você pega um vata e vai comer uma macarronada, e aquilo dali não tem um miojo, ai meu Deus, aquilo vai fazer muito mal pra aquela pessoa. Um pita até consegue digerir. Mas, pra um vata tem que ser sempre assim, macarrãozinho integral, uma porçãozinha pequenininha. Aí você cozinhou aquilo com cominho, cozinhou aquilo com, botou um manjericão, fez um molho peixe e tal, deu uma lambuzada de azeite, depois jogou um picantezinho, pode ser até uma pimentazinha calabresa, dependendo da situação, mas ficou picantezinho. Aí a pessoa comeu aquela porção micro, que seja, sabe, uma porção relativamente de pombo, e no final aquilo alimentou muito bem. Agora, pita pode comer pratão, macarronada, mas o efeito na mente do glúten, ele é um efeito bastante desacelerador de agitação mental. Tem essa moda de ficar comendo bife de glúten. Isso é uma tragédia, porque assim, glúten não é uma coisa pra você ficar comendo numa quantidade absurda, porque aquilo gera uma impermeabilização do estômago, a secreção de aço digestivo fica prejudicada, etc. Os megapitas podem comer isso, porque digerem até pedra, mas essa história de ficar substituindo bife por glúten, na perspectiva do Ayurveda, ele tem uma grande chance de ser intoxicante, porque o glúten é um material muito pesado, e precisa ser bem digerido. Então, pra você comer um bife de glúten, como é essa moda de hambúrguer de glúten, você deveria colocar uma quantidade de wasabi ou uma pimenta malagueta cruel, mas isso vai perturbar o sistema como um todo, certo? Então, na perspectiva do Ayurveda, você comer isso uma vez por mês, aqui e ali e tal, tudo bem. Mas não é pra você achar isso normal, que nem proteína de soja texturizada, que é uma outra tragédia em termos de nutrição. Ao contrário dessas pessoas que viram vegetarianas e acham que carne moída de soja é tudo de bom, ou salsicha de soja, não sei o que e tal. Essas coisas têm efeito metabólico trágico no médio prazo, em termos de perturbar a capacidade digestiva das pessoas. Mas é importante ficar claro que o glúten, ele é muito importante na vida de um pita, ele assenta a mente de um vata, e ele não faz muito mal para um cafa, se ele está comido integral e com seco, sem molho. E aí se come trigo com molho para o cafa é uma tragédia. Mas, assim, a gente tem que ter o devido respeito pelo trigo para saber que ele pode ser um grande amigo, se for bem metabolizado, e ele pode causar um zilhão de doenças, que é o que a nossa cultura de hoje em dia fala, se ele for mal digerido. Mas não é por conta do trigo, é por conta do mau processo de digestão. Assim como o caso da lactose, que eu também já falei um pouco em outros vídeos, mas qualquer outro dia eu faço um vídeo desse, sobre a lactose. Ok? Certo até aqui? Sobrevivemos? O trigo é um bom companheiro! Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!